é só apertar em cima né bom dia a gente sumiu depois de alguns meses bom dia depois de alguns meses poucos meses foram só quatro a gente estava com preguiça de gravar vlog mas estamos de volta hoje a gente vai lá no outlet catarina nós temos que comprar presente para os nossos pais porque é véspera do dia dos pais hoje não compramos nada e nosso dia dos pais também né porque a sua mãe também vai fazer aniversário na semana e a gente esqueceu de comprar isso fala pra ela desculpa sogra mas a gente esqueceu a gente esqueceu de comprar o seu presente então a gente vai comprar hoje ea gente vai aproveitar na verdade porque a gente vai viajar de novo em breve e aí a gente ia fazer algumas compras no catarina lá no outlet ea gente vai juntar tudo pra comprar já mix esses três essas três coisas aí todas as nossas roupas da viagem o presente da sogrinha querida que eu amo muito e e também o presente do sogro que também não foi comprado enfim eu não consigo começar o meu dia principalmente no final de semana sem alimentar o meu vício e aí nós viemos no Starbucks aqui de Moema vocês sabem que a gente mora em São Paulo né quer dizer eu moro em São Bernardo tecnicamente mas São Paulo somos viciados em Starbucks completamente nós nos casamos mês passado pra quem não sabe e o primeiro lugar que a gente foi depois de assinar os papéis no cartório foi o Starbucks a gente arrastou os nossos padrinhos e os nossos pais pro Starbucks depois pior é que é verdade porque são prioridades prioridades nosso refresher de morango com limonada inclusive se você nunca pediu mas não tá tendo limonada faz umas cinco vezes críticas ao Starbucks e eles estão sem limonada cadê limonada Starbucks eu não peço chá eu não peço refresher sem limonada você pede uma não conheço ninguém que pede um refresher sem limonada tá faltando chá mate também os baristas sugerem inclusive vamos lá pedir eu não sei se eu vou pedir um refresher que eu tô com vontade eu amo tanto uma pessoa eu chamo minha mamãe oi mojano tem cachorros aqui cachorros 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 a cena que é atrás do muri que não dá pra ver agora uma regra tipo sabe aquela coisa tipo não pode filmar a criança que eu concordo 100% tem alguma coisa a respeito de cachorros por favor não se sintam ofendidos se eu fico encarando não os cachorros se eu fico encarando ou filmando o cachorro de vocês eu nunca tive um é um sonho teremos em breve enquanto esperamos o nosso as nossas bebidas ficarem prontas o Guilherme ele resolveu me fazer uma declaração de amor todo dia ele me manda esses videozinhos mas eu queria mostrar pra vocês mostra por favor bom dia pra você por acaso você faz parte do projeto da mar porque sempre que te vejo você tá maravilhosa obrigada amor obrigada nossa avião gratidão ao avião também bem na velocidade do avião acabou? tá acabado só o seu não que você demora pra beber mas aí você leva let's go temos coisas a fazer vamos vamos não sei se tá gravando de verdade chegamos após uma longa jornada acho que o Guilherme vai se alongar agora depois de duas horas dirigindo mentira acho que é uma hora e meia de casa é uma hora e meia lá de onde a gente tava lá do Starbucks que a gente foi pelo menos deu mais ou menos uns 40 minutos eu acho é no máximo uma hora que a gente já tava bem perto da estrada né a gente vai hoje que nem a gente já falou procurar os presentes mas conta onde fica fica em São Roque em São Roque São Roque a gente primeiro vai procurar os presentes né vamos lá é porque na verdade os presentes a gente conseguiria comprar em São Paulo só que a gente quer pagar mais barato não nos presentes principalmente mas nas roupas que a gente vai viajar exato a gente já ia vir aqui de qualquer forma né então une o útil ao agradável mas enfim presentes sua mãe o que que a gente vai procurar pra sua mãe? manual Ayurveda pra quem não sabe vou contar um pouco da história dos meus pais aí o Guilherme fala do pai dele depois pra gente falar minha mãe ela tá numa vibe natureza ela não come nada inflamatório mais ela é uma mulher desinflamada agora e o meu pai é o cara da dry fit então basicamente é só ir atrás de uma dry fit tipo eu vou ter que entrar na adidas, na nike, etc e pra minha mãe eu acho que eu vou ter que dar cápsulas de vitamina e o seu pai tem ferido pro seu pai? pro meu pai o meu pai ele é uma pessoa que é muito igual a mim né só que o meu pai ele gosta muito de roupas bem simples ou com estampas que dizem muito a verdade sobre ele então por exemplo ele é o cara que anda com camiseta escrito exatamente bota um pin nisso depois exatamente isso então a gente vai procurar primeiro isso vamos ver o cara de uma pessoa feliz bem triste na verdade você nunca tem o que eu quero nunca tem do seu tamanho né mano não estranho né mas calma agora vai ter vamos lá vai dar certo e eu resolvi mostrar o que a gente pegou a gente pegou uma bermuda dentro da hering e eu achei esse pelo casaquinho de senhora que eu amei muito só que ele tá com defeitinho aqui aí eu não sei se deve ter outro lado os preços tão bem bons tipo tem promoção que se você levar 3 da etiqueta vermelha que é o que tá com 50% de desconto você não paga o terceiro esse casaquinho tava de a etiqueta cadê? oh meu deus aqui 359 por 170 e aí eu peguei essa legging aqui pra experimentar que eu já vou colocar ela tá por 69 achei bem bonita deixa eu ver se vai servir é incrível todo ano a gente vem comprar coisa pro seu pai na adidas e é sempre aqui na adidas e sempre uma camiseta dry fit é o que ele usa não adianta eu dar linho italiano pino vai usar aqui tem adidas Nike a Nike é sempre lotada Under Armour Reebok Reebok eu acho que não tem não tem mais? não tem Puma tem Puma Fila Fila e Asics também tem não, é Mizuno? é Asics é Asics as preços são bem bons geralmente a gente paga tipo nas coisas mais básicas assim uns sei lá uns 80% do preço que é na loja de verdade é a última vez eu comprei o meu shorts da Mizuno também tem Mizuno tem Mizuno realmente eu comprei meu shorts da Mizuno no Black Friday foi 50 reais foi aqui shorts bem bons e hoje uma vez que a gente veio aqui na adidas pra comprar presente pro meu pai eu não lembro quanto eu paguei mas foi barato também eu vou atrás de uma camiseta porque eu não gostei das cores e eu não quero que meu pai saia por aí fazendo propaganda do McDonald's acho que eu achei já? ó que linda bem bonita mesmo hein? gente, eu quero falar com a adidas agora uma vez eu dei uma pro meu pai que eu comprei na adidas mesmo não foi nem no atlete e ela era verde a coisa mais linda e eu cheguei em casa ele me perguntou se era falsa porque o adidas mas eles tão voltando mais pra cima dá pra ver? é verde né? mas era bem no peito mas agora tá mais pra cima eu tô falando com você seu José é de verdade não é falsa tá vendo? a gente veio na loja da adidas pra comprar a pessoa que acabou de falar das dry fit McDonald's achou uma real linha adidas McDonald's eita boquinha Sandy hein? cara a minha é o que é isso cara? literalmente chocada mas eu acho que não vendeu nada né? porque tá no atlete e tá com a segunda etiqueta já Guilherme para de xoxar a coleção dos outros você para ó você perdendo patrocínio com o McDonald's agora eu amo McDonald's tá? plantar só da linha de roupa a gente ama McDonald's McDonald's manda um lanche pra gente eu tô me sentindo muito os maridos que vão pra shopping e ficam lá sem fazer nada sabe? porque enquanto eu tô aqui aguardando a moça vai passeando pela loja inteira eu gostei muito e não é nada ruim isso pode passear e ver o que você quiser é só que infelizmente aqui eu não tenho muito poder pra não é nem poder mas é bonito não é? eu achei bonito não conheço muito bem para dar muitas opiniões caramba o valor tá muito bom tipo aqui é a Companhia Marítima e aí tem a outra linha deles que chama Água Doce tem biquíni da Companhia Marítima por 59, 79 cada parte e o conjunto desses daqui tá 129 que esse aqui é da Água Doce eu achei muito bom é bem bonito como eu estava dizendo eu tô muito me sentindo marido que fica sentado e não porque eu estou desinteressada porque infelizmente aqui não é muito o lugar que eu consigo ajudar você tá se desculpando? não é me desculpando você é Knuth? eu sou Knuth oh meu deus gente ele é um Adam tá? quero deixar claro ele é perfeito é um achado? a gente entrou com quem não quer nada como que não quer nada? não, porque você sempre entra na Cotton eu sempre entro, só que eu queria e compra alguma coisa porque eu queria comprar meia né como sempre eu compro meia mas aí a gente andando aí do nada os dois ficam quietos e pum perfeito pra viagem haters dirão que é pijama mas é uma calça de linho chique maravilhosa maravilhosa tá bem barato isso aqui com a minha calça com a minha camisa azul escura da Erin será que não tem uma calça toda branca? não, toda azul não sei, mas isso aqui dá pra usar com as duas se tiver toda azul também tá bom gente, a loja da Cotton On aqui no Catarina é incrível é muito barata as coisas real aqui vale muito a pena se você gosta de usar fast fashion sim vale muito a pena mesmo a gente no final não comprou quase nada na Cotton On porque não serviu em mim a calça aí agora a gente vem em outra loja pra ver mais biquíni é maravilhoso eu vou ver se tem uma tamanho na parte de cima não passou na parte de cima dessa porta olha que cor linda aqui na Blue Beach provavelmente aqui vai ser a última loja que a gente vai passar antes de sair e voltar pra casa expectativa de um almoço maravilhoso fora da dieta meu Deus agora tá gravando a gente tava falando com a câmera sem estar gravando é saldo do dia a gente conseguiu o presente do meu pai a Adidas além do preço que tava na etiqueta ela tava com mais 30% de desconto em cima do preço que já tava pela metade do preço entendeu? muito bom eu não peguei mas ok vamos lá eles vão entender um shorts só o presente da sua mãe que não né? e do seu pai acontece né? mas o presente do seu pai a gente comprou a gente comprou um monte de coisa pra viagem misteriosa maravilhosa essa viagem vai ser calorzão vocês vão ver nos próximos vídeos tá? eu comprei 3 biquinis pela metade do preço de marca e aliás a viagem você aí que tá vendo bota aí no comentário pra gente ver onde que você acha pra onde você acha que a gente vai você comprou um shorts comprei um shorts já pra viagem também só que eu acho que a maior parte das coisas que eu preciso comprar já que a gente não achou aqui ia haver ter que ir em loja mesmo pagar o preço cheio cheio eu acho que porque não tem aqui nas lojas vai valer mais a pena a gente comprar mais pro fim do mês mais perto da viagem se ele ficar sem roupa pra ir viajar eu volto aqui e conto ele vai chegar lá de bermuda jeans e regata a gente tem um negócio pra fazer ainda na casa do Guilherme depois a gente vai almoçar amor vamos almoçar e aí e aí e aí e aí e aí e aí